Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Neste dia, com a Igreja, celebramos a Festa da Epifania do Senhor, que assinala também o fim do tempo do Natal. Esta festa é a festa de todos os homens e mulheres que procuram Deus. Peço o dom de uma estrela, de saber levantar os olhos, de voltar a partir sempre que me perco, a esperança de experimentar estradas novas com uma estrela no coração. Meditando os mistérios gozosos do Santo Rosário, deixamos-nos também acompanhar pela liturgia, pelas leituras desta festa. No primeiro mistério, meditamos a anunciação do Evangelho segundo Mateus. Onde está, perguntaram os magos, o rei dos judeus que acaba de nascer, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos, diante de uma criança, ajoelharam-se. Diante do Senhor que se entrega e se dá, não posso, senão, ajoelhar-me. Diante do Senhor que por mim encarnou e por mim atravessa a morte, o Pai dá ainda mais vida. Dá-me mais vida. Rezemos por todas as pessoas que experimentam uma vida com pouca vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 No segundo mistério, meditamos a visita de Maria a Isabel. da profecia de Isaías, levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. Levanta os olhos e vê, procura um pedaço de céu e dali olhe ao mundo do alto de uma estrela, de Jesus junto do Pai. Rezemos por todas as pessoas que vivem cabisbaixas e por aquelas que vivem só olhar para o próprio umbigo. Pai Nosso. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Filho do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pau-vos da terra, louvai o Senhor! Pau-vos da terra, louvai o Senhor! No terceiro mistério meditamos o nascimento de Jesus, da Epístola aos Efésios. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como foi agora revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo. Deus é sempre novidade a descobrir. Não o possuo. Supera-me, supera todas as minhas medidas. É ele que me deve possuir de amor com o seu Espírito Santo. Rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e colocadas de parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, progai-nos as nossas ofensas, assim como nós progamos a quem nos tem ouvido. E não nos deixe de cair de intercessão, mas me dá-nos de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. No quarto mistério, meditamos a apresentação de Jesus no Templo, do Evangelho segundo Mateus. Ao ver a estrela, os magos sentiram grande alegria. Entraram-lhe, o Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Diante de Ti, Senhor, ofereço-te o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rugai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Louvai-o com o tímpano e com a dança. Louvai-o ao som da harpa e da flauta. Louvai-o da terra, louvai-o Senhor. Povos da terra, louvai-o Senhor. No quinto mistério, meditamos o reencontro com Jesus no templo. Da profecia de Isaías, olha ao redor e vê, todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vírus ficarás radiante, quando o vírus ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. não sozinho, em comunidade, juntos a olhar as estrelas e atentos uns aos outros. Olhos no céu, olhos nos olhos. Rezemos por nós para que saibamos ser presença de Deus na vida das pessoas que encontramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é para nós, que é para nós, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é para nós, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é para nós, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é para nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, que é a glória e a glória da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Maria, mãe de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. Maria, mãe de Deus, que é a glória da nossa morte, amém. A glória da nossa morte, amém. Oremos, Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda de Maria Santíssima, desta aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e dêem paz e o Senhor vos acompanha. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tens convosco. Eu agora abençarei os objetos religiosos. Os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, Senhor Jesus Cristo. E uma boa noite para todos vós. Amém. 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 Amém.